Vou aplicar o primer e deixar secar por pelo menos 6 horas. Vou usar a tinta spray vermelho, aplicar e deixar secar bem. Agora, usando a fita de cetim com 4 centímetros de largura, vou fazer o lacinho. São três partes iguais que eu vou dobrar e costurar. Para o acabamento, eu vou utilizar 10 centímetros da fita com 1 centímetro de largura. E aí, no passo seguinte, faço os pezinhos com meia pérola e colo a fita ao redor de todo o ralador. Colo o lacinho e aí está pronto o nosso organizador. E aí, no passo seguinte, faço os pezinhos com meia pérola e colo a fita com 1 centímetro de largura.